600 crianças. Este é o número de formandos deste segundo semestre no ProERD. Crianças do quinto ano e pais participaram da solenidade que marcou o fim de mais uma etapa do curso. Nesta data, com 600 formandos, e dentro desses 600 formandos, 24 pais também estão formando. O ProERD tem por objetivo conscientizar as crianças de uma maneira simples sobre as drogas e o mal que elas fazem à saúde. Eu aprendi um monte de coisas legais, que com o caminho das drogas a gente vai sempre para um caminho ruim. E longe das drogas a gente vai ser muito melhor e vai vencer na vida. Eu aprendi que nós devemos estar longe das drogas, maconhas, inalantes, e pode fazer mal para a nossa vida. A importância é interagir, é saber que você é responsável pelo seu filho, pela educação, e que o mais importante é estar presente em todos os momentos, independente da idade que ele tenha. Durante a formatura, demonstração com os cães do canil da PM. As crianças acompanharam como é feita uma abordagem com o cão, bem de pertinho. Além disso, o mascote Leão Daren e o PM Amigo Legal fizeram a festa com a criançada. Esta é a 26ª turma a se formar no Programa Educacional de Resistência às Drogas. Em Divinópolis, o projeto existe desde o ano 2000 e já formou mais de 35 mil crianças em Divinópolis. O PROED, Programa Educacional de Resistência às Drogas, acontece nas escolas uma vez por semana, durante 60 minutos. E nessas aulas, essas crianças têm noção de prevenção às drogas e também combater a violência. E agora a gente está com um grupo de pais também e o PROED infantil. Alunos fizeram apresentações de dança e receberam medalhas. Ao final da solenidade, as crianças cantaram o hino do PROED. Então, vamos lá. Obrigado.